Se o seu notebook PC está lento, cheio de bugs, problemas, ou simplesmente você quer vender e quer entregar já para o novo comprador e ele zerado. Hoje você vai aprender a restaurar o seu equipamento como se você estivesse acabado de comprar ele. Um procedimento simples, fácil, descomplicado. Alguns chamam de formatação sem pendrive. Vamos lá que eu vou te explicar tudo. Estou aqui com o meu notebook com o Windows 11 e realmente não é uma formatação do zero, esse procedimento aí é outro. Eu já postei aqui no canal recentemente um vídeo também com passo a passo, depois se você quiser pode conferir. Nessa restauração aqui nós vamos usar os arquivos do próprio PC ou notebook, então é necessário que o computador esteja funcionando, mas nós temos também a opção de fazer download para essa restauração, certo? Chega mais, vamos fazer isso. Aqui é muito simples pessoal, iniciar, você vai digitar restaurar, aí já apareceu aqui, restaurar o PC. Ou era só abrir configurações, Windows Update, vai aqui em recuperação, restaurar o PC, computador. Ah Max, não estou conseguindo acessar, meu computador está com algum problema. Simples, clica em iniciar, segura o shift e clica em reiniciar segurando o shift, já pode soltar. Aqui você vai em solução de problemas, restaurar o PC. Mesmas opções, está vendo? Eu vou voltar daqui que é a opção mais comum. Então aqui nós temos ó, manter meus arquivos. Ele mantém seus arquivos pessoais e também os programas instalados que dependem do Windows. E tem aqui a opção de remover tudo, é a que eu vou fazer. Se você quiser selecionar ela também e ainda salvar alguma coisa, é só você fazer backup para um HD externo, usando algum serviço aí de armazenamento na nuvem, ou mesmo para uma outra partição do seu notebook ou PC. Por exemplo, aqui eu tenho a unidade C, a unidade D e até uma unidade E. Poderia pegar tudo que está no C e mandar para qualquer uma dessas unidades aqui. Vamos lá então, remover tudo. Aqui está as duas opções que eu falei com vocês. Ó, a segunda opção seria a reinstalação local. Então ele vai reinstalar o Windows a partir desse dispositivo, dos arquivos que já se encontram aqui no sistema. Assim, digamos que é um pouco mais trabalhoso para o Windows. Porque ele deve examinar seus arquivos, encontrar os originais e remontá-los em um novo sistema. Além disso, a reinstalação local pode falhar se os seus arquivos estiverem corrompidos. É uma variável desse procedimento. E outra coisa também que pode acontecer é um longo período para concluir isso, dependendo da configuração da sua máquina. Se for uma configuração não muito boa, principalmente se tiver um HDD, um HD convencional, ou não tiver um SSD, isso pode demorar. Agora, no download da nuvem, se você tem uma internet rápida, vale muito a pena. Porque aí você já vai pegar os arquivos direto do servidor da Microsoft. E digamos que é uma instalação mais confiável. E volto a repetir, se você tem uma velocidade de internet rápida, a opção download da nuvem pode ser mais rápida do que a opção de reinstalação local. Ó, vamos lá. Temos aqui as configurações atuais, remover aplicativos e arquivos, não limpar a unidade, excluir todos os arquivos somente da unidade do Windows. Lembra que eu falei da unidade C? Baixar e reinstalar o Windows. Eu vou alterar. A primeira opção, ó, limpar dados. Se você colocar sim, vai remover apenas seus arquivos, isso é mais rápido, mas menos seguro. Então não vou mexer. Baixar o Windows, reinstalar sim. Excluir os arquivos de todas as unidades. Aqui no meu caso, eu quero excluir tudo. Se você tem backup na unidade D, E, então você não coloque sim aqui. Deixa marcado como não. Confirmar, avançar. Detalhe, tô usando aqui o notebook, ó, e falou pra conectar ele na tomada. Não podemos restaurar o PC quando ele estiver funcionando a bateria. É pra já, dona Microsoft. Isso, pessoal, porque como falei, em alguns casos pode demorar muito. Ele já continuou automaticamente e agora, ó, mais uma vez ele lista tudo que vai fazer. Então leia com atenção pra ver se você não marcou nada errado. E detalhe, fique atento se você tem alguma senha pra acessar o PC, tá? Na hora que liga ele, se tem alguma senha, guarda aí, anota nome de usuário, se for o caso. Porque pode ser que será necessário lá na frente. Agora sim, restaurar. Agora é só aguardar, bem provável que o seu PC vai reiniciar algumas vezes. E eu vou filmando algumas etapas aqui pra vocês. Bom, pessoal, agora chegamos na parte das configurações iniciais, do mesmo jeito quando você compra o notebook com o Windows 11. E aqui, ó, demorou aproximadamente 25 minutos. Mas lembrando que aqui eu tenho internet extremamente rápida e o meu notebook aqui tem ótima configuração. SSD NVMe com i7 de nona geração, série H e 32 GB de memória RAM. Vou selecionar aqui o Português Brasil. Brasil. Se você tem um teclado, ó, com Alt-GR aqui do lado da tecla de espaço, aí você seleciona Português Brasil ABNT2. Se não tiver o Alt-GR, pode selecionar ABNT. Não quero adicionar o segundo layout. Aqui você já pode se conectar à internet, você vai precisar de um e-mail pra continuar a instalação. Eu vou clicar aqui em não tenho internet pra criar uma conta local. Clicar agora em continuar com a configuração limitada. Contrato de licença, vamos ter que aceitar. Vou colocar a câmera meio de lado assim pra ver se melhora a imagem. O nome que você quer dar pro PC. Escolha uma senha. Avançar. Confirma a senha. Selecione algumas perguntas e coloque as respostas. Você pode configurar aqui um Face ID. Assim você usa o seu rosto pra logar rapidamente. Avançar. Agora será necessário adicionar um PIN, que é uma outra senha pra você acessar rapidamente também. A princípio é só número, mas você pode incluir letras e símbolos também. Aí agora algumas permissões que a Microsoft vai te perguntar e você escolhe sim ou não. Como, ó, localização. Opção pra localizar o notebook. Se for PC, às vezes nem precisa, né? Aqui eu vou colocar, ó, apenas obrigatórias. Não. Pronto. Agora já está sendo tudo preparado pra você. E é só aguardar mais alguns minutos. Tá aí, pessoal. Já vou me conectar aqui, ó, à internet. Automaticamente ele já vai fazer algumas atualizações. Já vou colocar aqui o tema escuro. Personalizar. Beleza. Meus olhos agradecem. Deixa eu ver aqui os drives, ó. Este computador. Botão direito. Mais opções. Gerenciar. Gerenciador de dispositivos. E tá tudo instalado. Tudo funcionando lindamente. Disco local seco em alguns arquivos. E os outros dois discos aqui, ó. Vazios. Do jeito que eu queria. Simples demais, né não? Se tiver qualquer problema com o driver, é só assistir o vídeo onde eu faço a formatação completa. Postei recentemente no canal. Lá eu explico como instalar os drives. E se por acaso você quiser instalar programas no seu PC ou notebook, tem um outro vídeo aqui no canal, que também vai estar aí na descrição. Onde eu mostro vários programas essenciais e ensino como você pode instalar tudo de forma gratuita pra você usar no dia a dia, trabalhar e estudar. Desculpe aí por essa voz. Tô com o nariz tampado. Tô com muita alergia. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. De forma fácil, nós conseguimos restaurar o PC aqui. Se tiver curtido mesmo, deixa aquele like. Se inscreve no canal pra receber mais dicas sobre tecnologia. Toda semana tem muito conteúdo aqui no canal. Ah, e se for voltar o backup, toma cuidado com o vírus, viu? Me acompanha também mais de perto lá no Instagram. Eu posto bastante coisa lá relacionada à tecnologia e você me acompanha mais de perto. Não deixa de conferir todos os links aí na descrição. E aqui embaixo você confere mais vídeos de dicas de PC. E aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir. Pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês.